Ué, Tiago, você não ia tirar folga? Ué, Tiago, você não voltava só segunda-feira? Pois é, minha rapaziada, eu tento ficar longe de vocês, mas eu não consigo bater a vontade de gravar aquele videozinho, começar nosso trabalho de mercado da bola aí, já que agora oficialmente acabou a temporada 2021 do futebol brasileiro, o Atlético se consagrou campeão da Copa Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil, chegou na semifinal do Campeonato Paranaense e nem sei que posição terminou no Campeonato Brasileiro, até porque não importa, e agora o foco é a montagem do Atlético 2022, a gente vai produzir muito conteúdo voltado para esse mercado da bola, apuração de notícia, análise de possíveis reforços, então vem com a gente que vai ter conteúdo nobre, e se você ainda não é inscrito no canal, ajuda a bater 14 mil inscritos, a gente está nessa luta, se você é torcedor do Atlético, se você é torcedor de outro clube, mas gostar da análise, gostar do conteúdo que você estiver vendo aqui vai ajudar bastante também, e se você quiser receber todas essas informações de mercado da bola em primeira mão, não só dos jogadores que estão chegando, mas com a situação do Nicão, com a situação do Thiago Heleno, teve proposta do futebol mexicano pelo Thiago Heleno mesmo, tem o risco do Thiago Heleno sair, e a Itália vai vir forte pelo Abner, não vai vir a Inter de vilão, tem algum outro clube do futebol europeu que também já demonstrou interesse pelo Abner, eu vou jogar essa informação lá hoje, então vem junto comigo, porque a gente vai trabalhar, e trabalhar muito, pensei em tirar a secundia de folga, mas não vai dar não, esquece férias, que é trabalho, aqui é canal 3 pontos, dessa vez a gente já está mergulhado na temporada 2022, a temporada 2022 começou para a gente, a gente vai começar os trabalhos com dois nomes que eu gosto bastante, e um nome eu acho que é surpresa para a maioria, mas a galera que estava lá no grupo do Mercado da Bola já sabia, dois dos principais jogadores jovens do futebol brasileiro, o que mostra o perfil do Atlético no Mercado, e a gente vai falar sobre esse perfil do Atlético no Mercado, que são as duas revelações do esporte, as duas joias do leão da ilha do Retiro, e o que eu vou falar aqui rapaziada, vai exigir que vocês tenham confiança no meu jornalismo, vai exigir que vocês tenham confiança na minha apuração, óbvio que em algum momento eu posso errar, óbvio que em algum momento eu posso dar uma barrigada, isso faz parte do jornalismo, mas nunca vai faltar seriedade e vontade de apurar, fico aqui no telefone o dia inteiro, a galera até viu eu chegando lá no Juquibar em Curitiba, abraço para o nosso grande amigo Juca, e estava no telefone ligando, apurando, então vocês vão ter que confiar em mim, bicho, porque é uma relação assim de ter muita gente querendo que passa a perna, muita gente querendo cavar notícia, mas muita gente mesmo querendo cavar notícia, chegou um nome para mim aí, que eu estou até agora tentando descobrir, cara, um retorno aí de um certo atacante que está no São Paulo, eu estou tentando aí descobrir se é verdade, se procede, se não procede, já liguei para cá, já liguei para lá e até agora absolutamente nada, mas o que a gente vai conversar agora é sobre esses dois jogadores do esporte, vamos ao foco, um é o Gustavo, o Gustavo a gente já conversou aqui, para mim é a grande revelação do Campeonato Brasileiro, para mim é o jogador mais diferente do Campeonato Brasileiro, um jogador capaz de encontrar soluções de maneira muito fácil, um jogador de condução de bola, um jogador muito criativo, um jogador de finalização boa, de média, longa distância, um cara com boa bola parada, bom um contra um, ué, Thiago, mas você falando assim, parece que o cara é o Cristiano Ronaldo, o cara não é o Cristiano Ronaldo, velho, mas vou ser bem sincero com vocês, desde que eu me lembro acompanhando futebol assim, eu não lembro de outro meia tão novo, que meia é uma posição de uma maturação mais para frente, assim, porque você tem muito jogador de lado, que o jogador de lado vai mais para a velocidade, meia, você existe muita inteligência, muita aptidão ali para antecipar atos, tá ligado? E eu acho que o Gustavo é muito bom nisso, pensar um, dois segundos à frente dos seus marcadores, para encontrar essas soluções que um meia precisa encontrar, para criar as jogadas. Então, eu acho que, apesar da campanha ruim do esporte, que realmente foi uma campanha que acabou resultando no rebaixamento, a revelação do Gustavo assim, deveria ter até vindo antes no esporte, um esporte que investiu muito em medalhões, eu acho que seria um jogador incrível, a gente está nessa eminência de perder o Nicão, provavelmente a gente vai perder o Nicão, então você tem esse jogador criativo, ter esse jogador de carregar a bola, ter esse jogador de boa proteção de bola, então dificilmente ele é desarmado, para fazer companhia com o Terence, quem sabe até uma dupla de meias, com uma dupla de atacante na frente, pode ser uma possibilidade também. É um jogador que interessa também ao futebol europeu, o clube que chegou junto de verdade foi o metaliste da Ucrânia, mas se enxerga que o metaliste da Ucrânia talvez não seja o melhor destino para o Gustavo, nem mesmo por parte do esporte, porque o esporte pode negociar o jogador por um valor, e o esporte pode ficar com aquela famosa porcentagem, que vai render mais ainda no futuro, sabe? Então se ele for parar lá na Ucrânia, ele pode se destacar, pode abrir as portas do futebol europeu, para ele lá no país, que tem uma tradição menor no futebol, que tem uma competitividade um pouco mais baixa. Então não sei se o esporte olha para o metaliste como uma grande opção, não sei nem se os empresários do Gustavo olham para o metaliste como uma grande opção, não sei nem se o Gustavo olha para o metaliste como uma grande opção. Se falou também de Olimpíada de Marseille e Ajax, até onde eu apurei, não procede a essas informações, são clubes que chegariam junto, e são outro patamar assim do futebol europeu, comparado ao metaliste, e outros clubes do futebol brasileiro também olham com bons olhos para o Gustavo assim, como eu falei, um dos grandes talentos que surgiram nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Eu adoraria que viesse o caso estar sendo tocado pelo presidente Petralha, o presidente Petralha não chegou a viajar, mas o presidente Petralha está tocando o negócio, o presidente Petralha está conversando direto com os cargos mais altos da diretoria do esporte, o presidente Yuri Romão me atendeu, me negou a informação, sabe? Isso vai acontecer muito ao longo dessa janela, o clube vem e nega a informação, mas a gente acredita na nossa apuração, que a gente liga para um empresário, liga para outro, liga para outro, e a gente vai encaixando as pecinhas. É esse o trabalho do jornalista também, encaixando as pecinhas, construindo uma história, e até onde eu apurei, o Gustavo interessa ao Atlético, e eu acho que tem que se fazer um esforço legal para a gente poder contar com o Gustavinho, porque é muito bom de bola, e o Atlético pode botar ele numa evidência muito maior, com o calendário que vai ter... ...de Copa... ...de governadores... Então, por exemplo, se a gente paga oito, nove milhões de não-gustavo... Voltamos, voltamos. Se a gente paga oito, nove milhões de não-gustavo e com uma porcentagem ali, pode ser muito válido para o leão da ilha, sabe? Então, são algumas circunstâncias... São algumas circunstâncias... Está dando uma estravada, mas vamos lá. São algumas circunstâncias que a gente pode levar em consideração nessa negociação, sabe? Então, já tocamos no nome do Gustavo, agora vamos falar sobre outro nome, para muitos uma novidade. Como eu falei, para a galera que está no grupo de mercado da bola, nem é tão novidade assim. A gente já tinha dado essa informação lá. Não sei se é uma informação em primeira mão, mas eu não vi em lugar nenhum. Então, me responsabilizo a trazer essa informação para vocês. Outro nome que interessa ao Atlético é outra joia do futebol pernambucano. É outra joia do esporte. O atacante Mikael. Que também é uma situação que vai exigir uma boa negociação ali de Mário Celso Petralha. Mário Celso Petralha, que está negociando com o esporte. E existem alguns empresários do ramo do futebol, empresários que enxergam no Mikael uma grande possibilidade de negócio, um perfil de futebol europeu. Comprar o Mikael e botar ele em outro clube. Até porque o esporte vai jogar uma Série B e a gente sabe que é diferente você estar em evidência no futebol nacional numa Série A, numa Libertadores, do que numa Série B. Então, Mikael também é um nome que interessa ao Atlético. É uma negociação um pouco mais complicada por essa questão dos empresários que enxergam um potencial de venda muito grande no Mikael. E esse potencial realmente existe. Existe a comparação até com o Joelinton. O Joelinton que também era um atacante de muita força física do esporte. mas se via até mesmo mais potencial no Mikael, mais capacidade no Mikael, pelo que eu apurei também, mesmo com as partes negando esse tipo de informação. Mas a gente conversa com o empresário aqui, empresário ali, empresário aqui, empresário ali. Gente que trabalha ali no futebol, apesar de ambos os clubes negarem, me confirmaram que tem esse interesse, tem essa vontade de Gustavo e Mikael acabarem vestindo vermelho e preto, mas outra camisa vermelho e preto. Hoje eles vestem a camisa do esporte e podem vestir a camisa do Atlético. Aí você vai me perguntar, Tiago, Mikael tem caixa? Velho, o Mikael é um dos grandes talentos da posição no futebol brasileiro. A gente está falando de um futebol brasileiro que tem certa dificuldade para revelar centroavante nos últimos anos, nas últimas temporadas. E o Mikael é um cara de uma força física muito considerável, uma questão ali de boas soluções na área, tanto que fez dois dos principais gols do futebol brasileiro. Aquele gol de voleio, não lembro, Bataquem, talvez contra o Juventude. E o gol que ele mete contra o Atlético também. É um gol muito bonito, sabe? É um gol de limpada, é um gol de finalização rápida. Então, acho que é um cara que chegaria para somar, podendo fazer até uma dupla de ataque. Quem sabe, se for para botar a bola na área, Mikael e Babi seriam dois jogadores ali muito fortes. E aquele velho tipo de negociação que o Atlético busca também, já pensando na revenda, já pensando, por exemplo, vou trazer o Mikael aqui, fazer um contrato maior com ele, porque pode chegar uma proposta para o Babi, alguns clubes do futebol europeu na temporada passada, já sinalizaram interesse no Babi. Então, pode ser algo de uma movimentação casada. Clubes do futebol europeu também sinalizaram interesse no Renato Kaiser. A gente sabe que existe esse risco de gols, desses atacantes saírem. E o Mikael surgiria ali com uma opção óbvia, né? Então, acho que o Babi é até um comparativo interessante para a gente falar sobre esse perfil de jogador que interessa ao Atlético, esse jogador jovem, esse jogador que tem muito tempo de carreira ainda. E Mikael e Gustavo podem ser mais nomes que passaram pelo Atlético, foram desenvolvidos, tiveram um outro caminho na carreira a partir do momento que entraram no CT do Caju, não desvalorizando o esporte. Acho que o esporte tem que valorizar mesmo os jogadores. Mas o Atlético está de olho. O esporte tem a demanda de trazer alguns jogadores. Confirmei o interesse no Jader, confirmei o interesse no Denner. São dois nomes que podem reforçar o esporte numa Série B. Acho difícil uma liberação do Jader, por tudo que eu conversei. O Denner acho que já é mais provável. O Denner que não vem convencendo com a camiseta do Atlético nas últimas oportunidades. Pode ser uma situação em que a gente veja o esporte pegando os jogadores esperantes do Atlético, jogadores que não necessariamente seriam utilizados nesta temporada. Quem sabe o Edu, quem sabe o Raimar, jogadores que já foram emprestados para a clube de Série B essa temporada. Fazer um papatinho interessante, recompensação financeira legal também, porque acho que o esporte não vai vender por qualquer coisa e acreditar no poder de negociação, no poder de barganha de Mário Celso Petralha. Repetindo a negociação, parte de Mário Celso Petralha. Beleza? Então é nós. Estamos juntos. Muito obrigado por tudo. E vambora. Vambora, vambora, vambora. Abraço.